O crime aconteceu nessa casa, onde funciona uma pequena fábrica de tendas, na rua JC22, no Jardim Curitiba 4. Segundo informações, o filho do empresário estava no local, junto com outros amigos. James Souza Monteiro, de 34 anos, teria se aproximado e perguntou se o amigo estava com uma arma. As testemunhas disseram que logo depois de responder a James, o rapaz, que era amigo de infância, teria sacado a arma, apontou para o colega e atirou na cabeça da vítima. Segundo a polícia, o atirador teria tirado o carregador da arma e acreditou que não havia mais munição na pistola. Pelo que os investigadores perceberam, o autor estava enganado. A arma usada para matar James foi essa pistola com capacidade para 13 tiros. São 12 munições no carregador, mais uma na câmara. O policial disse que a arma também não está aqui. O que eles encontraram foi apenas uma cápsula, possivelmente essa seria a cápsula da munição que acabou tirando a vida dessa vítima. O rapaz fugiu daqui do local, saiu sem deixar vestígios. Claro que a polícia agora trabalha para tentar descobrir onde esse atirador está. Essa foto foi postada pelo próprio atirador em um grupo de conversas, onde a vítima também participava, minutos antes do crime. Nós era amigo de infância, estava no grupo, nós ia sair sábado, entendeu? Mas isso não é se brinca. O rapaz que atirou fugiu do local logo depois de ter matado o amigo de infância e levou a arma usada no crime. Ele sempre age com os colegas com brincadeiras arrogantes, brincadeiras pesadas, sem graça. E aí acho que tem poder que se sente melhor do que os outros, né? Eu percebo na atitude dele de ter atirado assim nos rames, de impetulância mesmo, de achar que o poder que a arma te dá, né? Você se sentiu poderoso, né? E que não ia matar. A gente acredita que a intenção dele não era de matar. Um dos amigos que presenciou o crime ficou revoltado com o que aconteceu e chegou a discutir com uma pessoa no meio da rua. A gente acredita que o crime ficou revoltado com uma pessoa no meio da rua. E aí